Sei que na roseira tem botão cheiroso Mas tem um espinho muito venenoso Roubar uma rosa é muito perigoso Mas a gente gosta do que é gostoso Roubar uma rosa é muito perigoso Mas a gente gosta do que é gostoso Morena dengosa de olhar manhoso Cinturinha fina, corpo boliçoso Ela é orgulhosa mas eu sou jeitoso É assim que eu gosto porque é gostoso Ela é orgulhosa mas eu sou jeitoso É assim que eu gosto porque é gostoso Um beijo roubado é muito gostoso Mas é necessário ser astucioso Quanto mais difícil mais apetitoso Não há quem não gosta do que é gostoso Quanto mais difícil mais apetitoso Não há quem não gosta do que é gostoso Se amar é crime eu sou criminoso É o meu defeito é de ser teimoso Mas não é só eu que sou defeito Todo mundo gosta do que é gostoso Mas não é só eu que sou defeito Todo mundo gosta do que é gostoso